Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do BIM trazendo pra vocês mais um vídeo rapaziada Mano, esse vídeo tá muito top rapaziada, o que que eu fiz hoje mano? Eu taquei todo mundo pra cima da Factor e a gente procurou duas, é... Eu e mais uma pessoa procuramos várias minas terrestres e colocamos embaixo da Factor Mano, vocês vão ver que top o efeito, todo mundo pulando junto assim ó E ganha quem morre primeiro pra mina terrestre, teve uns que roubaram, teve uns que pulou antes né, pra morrer Mas só vai ganhar esse campeonatinho da mina, o primeiro a morrer depois que eu contar né Que eu vou contar 3, 2, 1, pula, aí o que pular e morrer primeiro depois da minha contagem ganha, beleza? Então eu espero que gostem do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, o vídeo tá muito épico, muito top Então mano, compartilha e se inscreve aí, que a maioria que assiste os vídeos não é inscrito no canal Aperta no botão vermelho aí, pra você sempre receber as notificações desses vídeos da hora aqui do canal, tá? Tamo junto, é nóis e bom vídeo Só vamos, vou cair na Clock Tower Aí dá pique ao gosto, você pega todas as minas terrestres e leva pra... Vai dar pra chegar na Factor pessoal? Tá dando né? Beleza, acho que deu pra chegar sim Então vamos procurar rapidão as minas terrestres, beleza goste? Vai caçando, depois nós vai lá na... Depois nós vai lá embaixo, planta todas as minas E vamos ver os menininhos caindo Em cima da... sentando nas minas Você vai sentar na cara... Deixa eu ver aqui... Ó, já achei uma moleque, é partida de mina hein galera É partida de mina meu amigo Aí é God hein Beleza Só alegria hein rapaziada Não se matem em cima da Factor hein galera Eu tô olhando os nomes aqui hein mano Fica suavinha aí em cima Beleza Na moral, não é pra dar soco em ninguém não Ó, mais uma mina Já achei duas hein o gosto Já achei duas hein Vai caçando aí meu amigo Vai caçando, já achei duas Que bom que não vai demorar muito hein Já achei duas minas terrestres Deixa eu olhar o último andarzinho aqui Achando sete minas já... Acho que já tá bom né pessoal Vou procurar mais Vou ver Se tiver fácil de achar a gente procura até mais mina Vai ser louco o bagulho Vai ser louco Quero ver quem... Quem vai ser o primeiro a morrer na mina terrestre Mano, o primeiro Não vai ser o último não doido O primeiro a cair na mina vai ser o campeão doido Vou contar até três Mas tem que pular junto hein galera Não adianta querer pular adiantado Não doido Ô, pular adiantado Quando eu falar um, dois, três O cara já pular, tá ligado? Não Tem que pular Quando eu falar já Falei já, vocês pula O cara vai querer chegar Ó, já achei três mina hein Já achei três mina hein galerinha Três mina terrestres aqui Ninguém se matou Ou se matou? Tem quarenta e seis Não sei Talvez algum caiu da coisa Depois eu olho a gravação lá Pra ver se alguém Ô, 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 smoke Ô, smoke Smoke Não dá soco, smoke Não dá soco, smoke Se matou O cara se matou Mais uma mina Não, não é mina não Foi seca, é bala bicho É bala verde Deixa eu jogar fora esses bagulhos Não precisa de bala Já tô com bala né Beleza Caô, matou o cara Galera, não mata ninguém não Doido Os caras ficam brincando De dar soquinho aí Aí de repente pega soco aí Aí você não vai participar Da próxima sala hein velho De repente pega Ah, foi sem querer Daí depois o cara fala Que foi sem querer Foi sem querer Foi sem querer Eu não queria Não queria dando soco Aí tá de brincadeira né velho Morro de saudade Mais uma mina Aguenta aí galera Aguenta aí que eu já tô indo Vai fechar na Factor Não mano Putz, vou ter que correr agora Mano, tá bom galera Achei 5 mina terrestre aqui ó Quem morrer pra mina É o campeão mano Quem cair em cima da mina É o campeão Já achei 5 Da 5 mina Vocês vão ter que cair certinho Em cima dela hein pessoal O primeiro a morrer Pra mina Porque vocês podem pular errado Tá ligado De repente você pula no chão Aí morre da queda Aí vocês vão morrer da queda Tô chegando Olha eu chegando Galera aqui Aê Tá lá a suqueira aqui ó Da clock ó Uhul E aê Dá oizinho aí ó Ah não Vou meter a capoeira Vocês podem meter capoeira Eu não posso Aqui ó Paraná Paraná Olha os caras Olha os caras ali em cima Que da hora essa visão Que bela Oxe Um quase caiu ali ó Um quase tomou um rola Beleza galera Ó vou plantar a mina aqui ó Beleza Quem conseguir morrer Pra mina terrestre Eu vou deixar Deixa eu ver Se eles caem mais ou menos aqui né Isso Aqui ó Kauan Não planta perto de mim não Doido Ah ele dropou pra mim Ô valeu Kauan Valeu É verdade Assim fica mais fácil né Eu só vou reto aqui ó Se tem mais Tem mais mina Ô tem 3 aqui embaixo Você achou mina pra nós meu filho Alguém caiu por aqui embaixo também Vai vê se tem mina aí ó Tem mina Tem mina não Ô louco Ô bicho Ah tem 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 mina Beleza pessoal ó Só vamos Eu vou plantar aqui hein mano Eu vou começar a plantar Eu vou olhar os nomes que vai cair em cima da mina ó Tem que ser nessa reta aqui ó Nessa reta Beleza Tô com 8 mina hein galera 8 mina terrestre Vamos ver quem vai conseguir cair em cima dela Tem que ser todo mundo junto hein rapaziada Vamos lá Comecei a plantar aqui ó Beleza Plantei Mas calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ah Quem pulou mano Calma 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 Eita Pularam Os caras é louco 3, 2, 1 Pula galera Pula Todo mundo pulando Eita Eita Nossa Nossa Quem viveu vem pra cá Depois eu vou ver no vídeo quem morreu pra mina Beleza pessoal Eu vou ver no vídeo quem morreu pra mina Agora o que que nós vai fazer rapaziada Nós vai fazer um Um clube da luta Clube da luta em cima da Da guarita moleque Clube da luta em cima da guarita Essa aqui é nova hein rapaziada Essa aqui é nova Essa aqui eu nunca vi na minha vida Então vamos lá galera Ou nós faz um atropelando todo mundo com carro monstro Que que vocês acham Quem prefere guarita Agacha Quem prefere carro monstro Deita Quem quer guarita agacha Quem quer carro monstro deita Vem pra cá galera Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Os caras tá eluteando lá mano Nossa senhora Muita gente caindo doido Muita gente caindo Você tá maluco bicho Só vem Só vem Só vem rapaziada Só vem Vem pra cá ó Olha lá Pegaram Tem um carro monstro ali Eu vou pegar o carro monstro Pra nós Atropelar todo mundo Deixa eu ver quantos minutos tem o vídeo Tem 6 minutos de vídeo só Não Vamos clube da luta em cima da guarita Que se vai Vamos lá Todo mundo sobe guarita Mas não dá soco galera Não dá soco Não dá soco Não dá soco Não atira não louco Não atira não Viado Não atira não Doido Caramba O cara tá atirando Tá falando pra não atirar Vai gente Sobe guarita Mas não treta Não treta rapaziada Vai lá Vai lá Vai lá Eu vou subir em cima da guarita Bem no cantinho Mas não me dá soco não Tô de olho Calma aí Eu vou subir Faz pezinho aqui Faz pezinho aqui Deixa eu ficar Deixa eu tentar subir aqui Opa Bele Bele Vai Calma aí Começa Começa a treta aí Pô Ai vão me matar Não me mata não viado Que fela da gaita Não vai dar pra treta aqui não Deixa eu matar esse cara aqui Pessoal Na moral Tô muito puto Toma Tomou um puxadão ali Pra prender Ah é treta galera É treta essa bagaça aqui Vai tomar no banho Na moral é treta moleque Olha a treta Olha a treta Vai atacar o granado em mim Olha os vagabundos Aqui não minha amiga Aqui não Ih morri Cara lá da clock Moleque Depois eu vou olhar o nome De quem conseguiu morrer Pra mina hein galera Vou dar um Um presente Vai jogar comigo Na live hoje mano Vai jogar comigo Na live hoje Quem morreu pra mina Fazer squad Boladão Os quatro primeiros Que morreu pra mina Vai jogar comigo hein Hoje na live Vou pegar o ID Beleza Os mitas lenda Agora vamos ver aqui O finalzinho ó Já tem um ali na guarita Meu Deus do céu Que que foi aquilo Que que foi aquilo mano Tomou ele um capudo Que meu Deus do céu Ó o ARL Lucas Ele já tá mirando na guarita Tá tentando dar um capa no cara Mas quase que ele cai Quase que ele caiu Pra um capa ali Do cara que tava na guarita Mas ele agora tá pegando Com seu coverzinho Vai tentar correr Correu Vai tomar rajadão Tomou bugadão Tomou bugadão Tomou bugadão Mas não caiu O cara é muito rápido O cara é um veloz O cara é um mito Ele tá de AWM hein galera Fica esperto hein Faltar só três Falta o ARL O que tá na guarita E mais um Eu não sei quem é que tá Ah já vi o outro Já vi o outro O cara da guarita Tá atirando nele O ARL já pegou Mais um kitzinho Ele tá querendo é kit Ele é malandro galera Ele é malandro Tá tentando ficar Vivo aí no finalzinho Da partida Deixa o like pro cara Tá galera Ó 22 vivo Ô 22 like Quer dizer Ô louco 22 vivo Caraca Que que é isso Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver a estratégia aí Do ARL Lucas Depois eu vou pegar o nome De quem matou os caras Em cima da Fecta Vem pessoal Não não se afasta não doido Vai pra treta O cara tá guarita O cara tá guarita Já tá Falta você e ele Você tá se afastando Tá maluco Tá nessa guarita não Tá nada clock Ó galera Fica aí onde tá a luz Do carro monstro Isso a treta Agora é a treta hein galera Tomou 72 Tomou 72 Já rushou ali Pegou a arvorezinha Vai tentar se aproximar Do carro monstro Não conseguiu se aproximar Tá tentando estourar O carro monstro ali O ARL Lucas Ele rajou de famas Meu Deus do céu Tomou um capão Tomou um capão Ficou esperto Pegou cover Esperou Olhou Apontou Tentou dar o tiro ali Mas errou Novamente Tá um x1 insano Outro de lá Já pegou mestre hein O que tá atrás Do carro monstro Já é mestre Esse aqui é platina Quem será que vai vencer galera Platina ou mestre Mestre ou platina O que tá na árvore É platina O que está no carro monstro É mestre Que vergonha Que vergonha se o mestre morrer Vai ser uma vergonha Se esse mestre morrer Então represente Vai explodir o carro Vai explodir o carro Vai explodir O mestre tá ali atrás Vai morrer Não morreu pro carro Tá tentando ganhar visão ali Se eu fosse ele Correria pra árvore Eu não sei se ele tá com gelo Se ele tiver com gelinho Só alegria Uma treta insana aqui Os dois meninos segurando Esperou Olhou Vai arrumar nada Meu amigo Vai arrumar nada Olha só E o movimento é sexy Opa Opa Nossa Tomou mais 80 Nossa O cara da SVD Tá cantando hein A SVD tá cantando O gás tá fechando A SVD cantando E o gás fechando Agora tem que tomar muito cuidado Ali o mestre Tentando dar um bugadão Tentou dar um bugadão Não conseguiu acertar O caranguejo O bug do caranguejão E os caras estão na tranquilidade O gás vai pegar ali o menino Pegou o mestre O mestre correu Ele nem viu O de amarelo Nem viu o mestre correndo Eu que aguentei Foi mal meu amigo Foi mal Mas agora melou O cara tá errando muito tiro Meu amigo Esse aí é platina mesmo Olha só Deixou o cara pegar cover na árvore Agora o platina Que está lascado Agora o mestre Fez a lição de casa Hein moleque O mestre fez Fez o que aprendeu Fez o que ele aprendeu Pra pegar esse mestre Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver o que a RL Lucas vai fazer Ele não tem nenhuma forma De escapamento De escapar dessa treta Um tomou um bugadão E tomou Globo A gente se vê por aqui Vitória aí do platina Platina mito A lenda aí Deu um capão Então deixa o like Inscreve o canal Tamo junto É nóis Abraço do Binho Até o próximo vídeo Fui falou Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo